Enfim galera, esse vídeo aqui é mais pra agradecer aí as mensagens né, de apoio Nesse momento aí de reforma e pós-acidente, eu já tô tranquilo sabe, já tô de boa né, já não tô mais Tipo já tão... não, tô tranquilo né, eu entendi já que foi um acidente, não foi por querer Evitei coisa bem pior né, enfim, bens materiais a gente consegue de volta E enfim, muito obrigado aí por quem tá deixando uma mensagem, quem tá parabenizando o caminhão novo Pra quem tá tipo me apoiando nesse momento, falando inclusive que tipo desse limão vou fazer uma limonada Com certeza aí, já um ponto positivo aí que a gente já tá pensando tipo em investir um pouquinho mais Deixar o caminhão mais bonitinho né, fazer uma reforma assim bem bacana né Aí o seguro não paga né, a questão da pintura, mas a gente acha que vale a pena né Já tá aqui então, a gente tá com a faca e o queijo na mão, dá pra gente fazer uma pintura bacana no rodotrem Aí que eu vou pedir pra vocês mais uma vez né, já pedi vários Deixar aí nos comentários Também dá pra eu colocar na... tipo aqui, um exemplo tipo de um caminhão preto E um caminhão colorido ou conjunto da cor né, dá pra eu deixar tipo Dá pro vinão aí das edições deixar aí Aí vocês vão ter mais uma base né, de como fica né Eu acho bem bonito o caminhão tipo colorido e o rodotrem da cor Mas eu também acho bem bonito o rodotrem preto E ó galera, ela tá assim ó, branca né Ela vem assim já meio, meio fosca, meio raladinha Tipo de qualquer forma vai ter que pintar ela Ou de branco, ou de preto, ou de azul Então, ó, a gente tá aqui na salinha E eu ainda tô decidindo qual vai ser a cor que vão ser pintadas as tampas né Aqui eu ainda tô nessa dúvida Acho que é normal né, de qualquer forma vai ficar bonito né Branca já é bonita Preto é bonito né, uma cor padrão Combina com qualquer caminhão E azul ficaria propriamente dito para o Randon né Essa aqui ó, eu não vi bem certo Mas, acredito que ela seja a original Randon também Veio da Compaz Compaz Acredito não né, com certeza é a original C.E. Compaz e é a original Randon Começou um barulhão aí ó Vou parar de gravar Vou gravar no jeito já Ó aqui pessoal, essa aqui ó Essa e essa aqui que eu tô pisando Vão ser as únicas tampas aproveitadas aí Do acidente E elas vão ficar em cima né Tipo, não vai dar pra ver né, ela No caso A lona vai cobrir Então Tipo, eu tô decidindo ainda Tá branquinho ainda Tá tudo ok Por enquanto Mas vamos fazer essa Essa alteração aí né Deixa aí nos comentários também Qual Qual cor que vocês acham mais bacana O que que vocês estão Pensando aí Ó Por enquanto Tá aqui ó A chapa do 25 metros Essa aqui é A gente pegou uma Uma usada né Porque a nova Veio tudo torta Ó Ainda não foi trocada a caixa O assoalho é novo ó De muitíssima qualidade O assoalho Mas ainda não foi nem pintado o perfil Não foi colocado as faixas Ó Tá tudo Tudo Cru ainda essa aqui Mas o peito que vai na frente Já vai ser pintado O assoalho já vai ser prendido Aqui vai ser pintado de preto né De qualquer forma Vai ser preto o chassis E tô na dúvida Branco originalzinho No documento Não muda nada Porque o que vale É a predominância do chassis né De uns anos pra cá Então tô na dúvida Deixa aí nos comentários O que que vocês acham Que fica mais bonito Vamos fazer um projetinho aí O azulão Na cor Preta O azulão não no caso não O rodotrem da cor preta Branca ou azul Da cor do cavalo O que que vocês acham aí Pensando Racionalmente O que que vocês me dizem aí Tá aí O bichão Muito barulho né Muito barulho Mas tá aí Tá bem Faz dez dias Já que tá aqui na oficina Mas sábado e domingo Não abre Então Dá pra se dizer assim Que faz uns poucos dias né Pouquíssimos dias aí Ó Tudo muito cru Ali ó Vai ser trocada Aqui ali Na linha Mas é isso ó Já foi desentortada Ela tá Aqui a brita Ela é meio Irregular né Mas num local Que a garota Fica reta Ela tá Bem ok Sabe Ela tá 100% mesmo Nada pra cá Nada pra lá Tá bem bonita Tá mesmo E Tipo As armações As chapas Estão tudo em outra salinha né Guardado Essa aqui Só que tá pelada hein Por enquanto Mas ó Uma assoalha Tem pouca Na verdade nem tiro né Tipo Nem bom Isso é bom pra varrer né Aqui galera Aqui são todas as tampas De uma Noma Aí ó Vão ser pintadas E tudo mais Algumas restauradas Outras É Não sei bem O certo Como vai fazer Mas olha Estável Essa aqui ó Olha como torceu Tudo ó Tem casos Casos e casos né Esse caso aqui Júdiou bastante Ó Aqui os meus arcos ó Tudo novo Tirafina também Vai ser colocado Tudo nova né Essa aqui que outro vai Vou colocar nos cantinhos Pra fazer o esquadrejamento Da lona né Mas essa aqui é Porque é a da Randon Mesmo né O Randon Aqui dá pra ver ó Tudo 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 Original Ó Randon A melhor marca do mundo Aí ó Mas é isto né galera Tá indo tudo Tá tudo fluindo Tudo indo bem Mostrei pra vocês As tampas ali ó Essas são as únicas duas Que vai ser aproveitada E É isso aí né O que que eu posso Aí falar pra vocês Galera Ó Se for ficar O Rodotrem na cor Vai combinar Bem com o azulão Branco e preto Combina com qualquer um né Praticamente Mais ainda o preto né Mas é aquilo galera Ajuda aí Ajuda Ajuda aí Hoje Ó o cachorrinho Tô dando comida Pra esse cachorro Olha o jeito que vem Vem Que vem Que vem Que vem Vem aqui Não dá Não Vai Eles vêm pulando Não dá pra Pra deixar Não dá pra mexer Tem vários cachorros Aqui ó Você Que bonitona Eu não vou mexer Olha que linda Cadê ela Ali brigando Mas enfim galera Tô nessa dúvida aí Eu tô meio que fazendo vídeo Postando no mesmo dia Tá bem Hoje é dia 27 Provavelmente eu vou postar esse vídeo Dia 29 Mais ou menos E é isso aí galera Ó Vou fazer uma Propaganda aí Santinho Xanchere Cara é bom Gente boa aí Cara bem certinho Tá bem organizado aí Tudo bem Bem ok né Nada a falar Somente que ó Tá da hora Tô gostando bastante Do Atendimento Da atenção E é isso aí galera Ó Mas enfim galera Muito obrigado aí Pra quem tá assistindo Esse vídeo vai ser mais de boa Vai ser só mostrando aqui A oficina A rotina E mais por uma dúvida também né Pra quem tá me acompanhando aí Puderem me ajudar Me auxiliar aí Nessa questão da cor Já vai ser de bom tamanho aí Vai ser bacana aí pra mim E é isso Muito obrigado aí Pela 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 parceria aí Nesse momento Momento bom do caminhão Momento do acidente Dá pra ver que a gente tá aí Construindo uma amizade também Além de De Tipo de De tudo né Dá pra gente Tirar disso aí Uma Uma amizade né Que eu Converso com bastante gente No Instagram Eu respondo todos os comentários aí Tem umas pessoas aí Meio Meio Enjoeira aí No comentário Deixa o comentário Meio maldoso Falando Abobrinha Mas Quem acompanha faz tempo Sabe né Sabe de tudo Não precisa falar mais nada Além disso né Então Tá tudo certo aí E Lógico né Críticas positivas A gente aceita Com certeza Não sou perfeito Eu cometo vários erros né Mas Tem gente que não Não tem nada A acrescentar E é só Tipo pra Te deixar mal ali né Então Aí eu não Não sou muito fã né Da pessoa que vem Falar Bobrinha Porque brincar é uma coisa Você criticar Construtivamente Digamos assim Com uma Com o objetivo de acrescentar Agregar alguma coisa pra pessoa Também é outro Meu pai já falou Tiago Isso isso e aquilo Não foi pelo meu mal Muita gente já falou Me deu o dico Me deu o conselho Então assim Isso é diferente Você chegar E falar Tipo abobrinha mesmo né Mas enfim Tô filtrando aí Tô Pra mim tem muito mais valor Um comentário positivo Ou uma crítica construtiva Do que alguém falando As neiras né Mas enfim Vou ver pra estacionar O caminhão dentro da oficina Pra ele passar o final de semana E vou pra casa da minha avó Né Que não vou ficar Aqui sozinho Sem fazer nada também né Mas é isso galera Obrigadão aí Por quem assistiu até agora Aquele abraço E é nóis Tchau Tchau